Música Graças à luta do movimento de mulheres, movimento organizado, a gente conseguiu avançar em vários pontos na agenda de direito das mulheres. Música Os índices que nós temos de feminicídio, de estupro, de exploração de meninas no trabalho infantil, do casamento precoce, esses índices apontam que a gente tem muito a avançar ainda. E há muitos desafios envolvidos justamente porque falar de machismo, racismo, LGBTfobia, é falar de sistemas de opressão que estruturam e organizam a sociedade. Primeiro a gente precisa entender que só é possível mudar essas condições que submetem as mulheres a todo tipo de violência com políticas públicas, com a ação do Estado. Uma ação consistente, com investimento, com intencionalidade, que garanta, por exemplo, às mulheres acesso ao emprego, acesso à renda, que garanta às mulheres a possibilidade de profissionalização, de educação formal. Se a gente quer mudar um problema que é estrutural e constitui a base histórica do nosso país e da América Latina, a gente precisa investir em educação. Educação de meninos e meninas para que as novas gerações possam mudar essa cultura. A gente precisa também de educação para que desde já as mulheres possam ter uma vida livre de violência.